Brasília é igual a gente, nascemos para brilhar Por um novo amanhecer, é preciso despertar É Rolenberg com a gente, nas ideias e ideais Rolenberg governador, porque Brasília quer mais Vejo o tempo clareando, nos raios o sol que brilha Movimentos de mudança, nos olhares de Brasília É Rolenberg 40, é preciso renovar Rolenberg governador, atitude pra mudar Brasília é igual a gente, nascemos para brilhar Por um novo amanhecer, é preciso despertar Vejo o tempo clareando, nos raios o sol que brilha Movimentos de mudança, nos olhares de Brasília É Rolenberg com a gente, nas ideias e ideais Rolenberg governador, porque Brasília quer mais É Rolenberg 40, é preciso renovar Rolenberg governador, atitude pra mudar 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 Rolenberg governador, atitude pra mudar